Sabe aquela história que dizem que os homens demoram muito mais a perceber as coisas do que as mulheres? É uma espura verdade. É uma espura verdade. É uma espura verdade. Continua uma moça, né? Só queria poupar a vida dele. Foi melhor assim, mãe. Se ele fez o que fez, ia aprontar coisa pior depois. A senhora e tu tá despedida. Por favor, vista-se. Eu não vou levar nada desse mugácio, mas irei processar este hotel e exigir todos os meus direitos. Caridade, caridade. Vem cá, vai cá. A gente tem isso. O que tu leva pra casa? Caridade! Que trajeção é esse, minha filha? E quem é esse rapaz? Que morta? Parque essa arma, seu ladrão de galinha. Vira pra cá, seu acelerado. Anda! Fique agora com o capítulo de hoje. Arthur? Que nota? O que você tá fazendo aqui em Lasca-Fogo? Ele me deu uma carona. Ei, quase levei um tiro. Sem conta de pai que é doido. Respeito, rapaz. E tu nem me falou por que tu tava nesse estragem. Ah, calor. Primo Cícero, esse cabinote, velho, é que só serve pra lenha. E metal pra vender no perverbe. O moço me falou que era relíquia. Dá até pra ganhar dinheiro com isso. E é. Isso é jeito de receber as pessoas, Primo Cícero? Passando fogo no primeiro que vê assim? Eu pensei que fosse um sedutor. Desses que infestam o sertão.